Se você acha que as mudanças estéticas só estão no surgimento das ruguinhas, está enganado. O avanço da idade também mexe com os cabelos, principalmente os das mulheres que costumam usar produtos químicos. Por isso, os salões de beleza estão oferecendo um novo tratamento, chamado de reposição molecular, que nada mais é do que aplicação de Botox nos fios capilares. O rei pode explicar melhor, não é injeção, é aplicação. Exatamente, aplicação. Não tem nada a ver com Botox aplicado em pele mesmo, que é a reposição do fio da membrana capilar. Então, se a gente fosse olhar esse fio aqui no microscópio, a gente vai perceber que ele tem pequenas fissuras. Então, o tratamento é justamente para fechar essas fissuras. Não é direcionado só para as pessoas mais idosas, a gente está tratando de cabelo. Então, o cabelo idoso, o que é o cabelo idoso? É um cabelo mal tratado, por química, chapinha, o processo mesmo do nosso erro do tempo, né? E quem vai fazer é a Marlene, não é isso? No cabelo, vai fazer o tratamento. E aí, Marlene, está esperando o quê? Estou esperando a sedosidade que ele antes tinha e hoje não tem mais, por questão de químicas que eu faço e escovas progressivas, inteligentes. Primeiro, você faz a aplicação do Botox, não é isso? É, o que é que vem a ser essa comparação ao Botox, né? Que é justamente essa ampulazinha, que a gente aplicado com seringa, de três a cinco gotas, isso é o suficiente, que é a substância básica, né? Que é o Flávio Seu Tique, que é ele que vai fazer justamente o preenchimento. Que é justamente essa comparação que a gente dá, o preenchimento capilar com o preenchimento de Botox, né? Tanto que a gente batizou de Botox capilar, justamente que se aproxima mais do preenchimento mesmo de pele, né? Logo depois da aplicação da ampula, que é medida com a outra gota, a gente vem com a máscara para justamente dar essa consistência mais completa, digamos assim. E agora com o último passo, que é esse daqui da máscara, finaliza completamente. Então, depois de alguns minutinhos, o resultado. E a cara de Marlene não nega que ela gostou, né? Muito, adorei. Achou o quê, Marlene? Já peguei nele, tá super sedoso e não vou sair de escova, pois eu gosto dele super natural. Então, Rei, precisa ficar com o cabelo molhado depois do tratamento? Não necessariamente. Aqui no caso é uma opção dela, ela não gosta de escova de jeito nenhum, adora a ondulação natural que ela tem. E ela pode ser escovada, pode ser pranchada, se for o caso, pode sair no babylise, pode sair arrumada, da forma que a cliente quiser.